Galera, continuando nossos vídeos aí, nostalgia, hoje temos aqui o FIFA 17, então vamos jogar juntos o FIFA 17 em 2024. Por um motivo muito especial, a jornada, The Journey, né, marcou aí, mano, muito. Eu fiz série aqui no canal completa, mano, foi muito bom, né, fiz tipo muito sucesso, vocês curtiram. E eu lembro que eu não fiz a série quando lançou o FIFA 17. O FIFA 17 lançou, meu canal tava começando ainda, eu fui fazer a série The Journey um pouco antes do lançamento do FIFA 19, que foi a última série do The Journey, se eu não me engano, tá? Daí eu engatei, fiz a série do FIFA 17, 18, e aí quando lançou o 19, eu fiz a série junto com o lançamento do jogo. Foi isso, se eu não me engano, tá? Mas hoje estamos aqui para relembrar, né, mano, esse menuzinho aqui, bem familiar, que é o jogo, assim, apesar de, mano, 2017. É porque depois da pandemia, parece que tudo meio que passou rápido demais, não parece? Mas já faz tempo, cara, a gente tá em 2024, esse jogo é de 2017. E aqui temos o menu, mas o menu muito familiar ainda, né, não muito diferente. Quer dizer, é diferente o que a gente tem, mas lembra muito. E aqui, Ultimate Team, não dá pra jogar mais, foi desativado o servidor, uma pena que eu queria dar uma passadinha pra fazer um draft. Torneios, jogo rápido, o modo carreira, a jornada. Temos aqui, então, como destaque a própria jornada, e é isso que a gente vai ver hoje, porque a jornada veio com esse FIFA, né, o The Journey. E, ó, dá pra escolher o time aqui de início, né, os times da Premier League. E, cara, eu fico pensando, né, pô, foi uma ideia muito legal da EA, apesar de ter estragado a história, na minha opinião. O The Journey começa muito bem no FIFA 17, na sua primeira temporada. A sua segunda temporada é mais ou menos a terceira mesmo, é um lixo. Tipo, não fez sentido nenhum. Simplesmente a rivalidade que ele criou com o seu, até então, amigo ali de infância, né, pra quem não viu a série, isso é um spoiler. Então, tipo assim, se você vai querer um dia jogar, vou dar uma puladinha aqui. Mas agora com spoiler, hein, atenção, até falei. E aí, na terceira temporada, praticamente não tem mais esse contato com o seu ex-amigo, vou botar assim. Tipo assim, meio que se perde no meio da história, sendo que era o atrativo maior. Enfim, vamos lá, cara. Na época aqui, pô, já tinha o City, né, City brabo. Já o Guardiola estava lá, quatro títulos, Liverpool 18 com o Klopp. Deixa eu ver o Chelsea quem era. Era o Antônio Conte. O Arsenal estava, o Wenger ainda, mano, estava lá. Nossa, eu pensei que ele tinha saído já há mais tempo. Vamos para o time do Pepe Guardiola, então, cara. United, quem era o treinador do United? Cadê, cadê, cadê? Mourinho, Mourinho. Eles ganharam alguma coisa com o Mourinho, se eu não me engano, pô. Será que eu vou, então, pro City? Vamos pro City, vai. Guardiola. O Hunter, né, Alex Hunter, que é o jogador da história, sendo jogador do City de Guardiola. Final da Copa Regional Sub-11. E aí eu fico pensando, mano, foi uma história legal que a EA criou, mas uma pena que ela não deu continuidade ou não trouxe algo assim pro modo carreira de jogador, né? Poderíamos ter, por que não? Todo ano aí, uma historiezinha assim, é legal demais. O Hunter levando a bola. O molequinho falando, foi falta, juiz. Vai dele durão, né, mano? Que isso, mano, o cara foi assistir o jogo do filho. Sub-11 e o maluco ficou nessa pilha. Juizão tentou levantar a bola ali, não conseguiu. Cara, é muito da hora mesmo o que eles fizeram, né? O molequinho ainda, mano. Nossa, bateu pra fora. O gramadinho, né? Tipo assim, o campinho de bairro. Fala do meu goleirinho. Salvou a pele do moleque e perdeu, hein? Vamos lá, Alex Hunter. E isso. Fala dele! Mano, eu esqueci completamente como bati a pênalti nesse FIFA, velho. Só atirou na categoria, né? Ali o amigo dele, né? Campeones. Olé, olé, olé! Oh, London's finest, mate. Tá rolando uma briga ali, né? Ele falou o melhor de Londres, né? A eleição do City, né? Que é o de Manchester. Ah, não, esquece que eu falei. Nossa, eu viajei completamente. City é o time que a gente vai. Ele tá num time de bairro ainda ali. Tá numa escolinha, sei lá. Tchau, 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 tchau. E o pai. Bizarro que eu não me lembro dos diálogos mais, mano. Claro, faz tempo que eu gravei e joguei, né? Mas é como se eu estivesse jogando a primeira vez, faz muito tempo. Claro que eu lembro que aconteceu assim, mas dos diálogos mesmo, mano, não lembro de nada. Eu queria que você tenha isso. Eu acordei meu 100th gol, com a febrada de 1969, Coventry City, longe. Left-foot volley. Sweet as a nut. Aqui, pode trazer você luck, também. Você certeza, Glendade? Oh, sim. Eu vou praticar com você todos os dias. Você melhor que você faça com isso, então, não? Eu vou praticar com você todos os dias. Inclusive, ali, ó, o cartazinho do Royce. O Royce, né? Que é o garoto propaganda desse F17. Ele mesmo. Que é o garoto propaganda desse F17. Bom, e aqui a gente já tá no menu, né, do nosso The Journey, velho. Então aqui, ó, tinha a rede social, a mãe dele ali dando boa sorte, vai ter uma peneira, né, e o Walker, amigo dele, né, de infância, tudo pronto para a peneira, beleza? E configurações do jogo, jovens jogadores lutam pela última chance de ter sucesso na Premier League. Bom, agora temos aqui personalidade. A personalidade de Alex mudará de acordo com as suas escolhas, verdade, né, eu lembro que na época, né, tem essas três, né, como a gente tá vendo aqui, inflamada, equilibrada e tranquila, e tinham várias pessoas que faziam vídeo no YouTube, tipo assim, e se eu responder tudo inflamado? Se eu responder tudo equilibrado, era bem da hora, mano, as curiosidades da série. Vamos meter um tranquilo aqui mesmo, foco no objetivo. E olha quem tá aí, hein? Diz na minha cara, que marra, prefiro ser bom de bola. Que tal que marra aqui? Quem jogou a série, ouviu os vídeos, sabe o que aconteceu, né? O que vai acontecer com ele, né, ó? O que vai acontecer com ele, né? O que vai acontecer com ele, né? E hoje, você vai fazer com ele, então vamos ver o que você tem. Oi, meu nome é Mrs. Larpone, e você de novo? Williams provocando de novo. Fala muito, concorrência faz bem, tô aqui falar muito. Vamos ver como confidente ele é quando eu get him one-on-one on the pitch. Hunter. Listen, I know you fancy yourself as a bit of a multi-dimensional player that can play anywhere, but today you get to choose which position is best for you. So put your best foot forward, impress these scouts, right, lad? So what's it gonna be? Nossa, é verdade, tinha isso, né? A gente escolheu a posição. Atacante, dá pra escolher meio campo ofensivo, ponta direita e ponta esquerda. Nem lembrava que eu poderia escolher a posição e agora vendo aqui, né? É limitado, não pode ser meio campo central, volante, ou lateral, ou zagueiro, ou goleiro, né? Bom, goleiro eu acho que seria difícil já, mas enfim, meio campo central ali, volantinho, talvez, né? Atacante aqui, então, qualidades principais. Dribble, finalização e ritmo. Meio campo ofensivo, passe, finalização e drible. Ponta direita, drible, passe e ritmo. E ponta esquerda, drible, ritmo e passe. Vou botar atacante, né? Pra gente tentar fazer um gol. A gente tem que ser um dos 10 melhores. Cara, e esse F17, né? Além do modo The Journey, é o preferido de muita gente. Jogabilidade legal. Gráfico bom, né? 2017 já tinha um gráfico bem da hora. E olha, compara esse gramado com o... Tipo, o 22 que eu gravei esses dias o footdraft. O gramado desse aqui é muito mais bonito, mano. Mas outra coisa, tá? Iluminação, gramado, ele é muito bom. Esse jogo aqui é bem legal. Tentar meter um gol com o nosso... Hunterzinho. Aqui ele, ó. Tem a nota dele? Tem a nota totalíssima, os 6. Já vai buscar Hunter. Vamos ver. Tô jogando com o time que os caras já tem contrato profissional. Simplesmente isso. Eles tão fechados demais, filho. Olha isso. Ai! Bora fazer pressão, bora fazer pressão. Isso aí. A gente vai jogar no City mesmo, pô. Já tem que acostumar com esse... Esse lance de pressão alta. Ó, o Hunter. Boa chegada. Ai, quase, 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 quase. Sem travante nato ali, né? Deu falta do amigo dele, pô. E a gameplay... Não só a gameplay, os comandos são diferentes do IFC, mano. Tem algumas coisas aqui que... Bem diferente. Ah! Vamos! Não sei se valeu, valeu. Não tá pedido, não. Acho que tem impedimento aí, não, né? Mas, mano, quem fez a jogada foi o Hunter. O goleiro fez uma baita defesa no rebote. O time do Hunter marcou. Quem marcou foi o Shao. Bom, o primeiro tempo da... Pelada aqui do... Do nossa peneira já foi, né? Foi só aquecimento. Vou botar isso. Na verdade, o Hunter foi bem aqui no primeiro tempo da peneira, né? A gente ficou em terceiro... Mentira que o Walker ficou na nossa frente. Não é possível. Eu pensei que ia ter o segundo tempo. Bom, finalizações, hein? Tem o que fazer aqui, velho. Beleza? Isso. Tem uma na minha em cima, né? Boa! Isso! Foi na garrafinha. Coisa linda. Agora tem que ser em cima. Ai, na trave. De novo. Droga, um pouquinho mais em cima, pô. Linda. Deu excelente. Deu excelente pra ele. Vamos atrás do nosso amigão de novo na pontuação geral. É dom, silêncio. Está nervoso? E agora a gente tem mais um coletivo. Vamos ver se a gente consegue balançar as redes. É isso que importa pra gente. Essa giradinha no... Fio 17 era muito forte. Boa jogada. Que isso? Ah! Jogada linda, velho. O pior é que deu nota ruim ali, né? Oportunidade perdida, velho. Vai o Hunter. Nossa, ele ia chegar na bola, tá? Bola com a gente ainda. Fora da área. Fute fraco. Bolão pro Hunter, hein? Sozinho. Queria alguém chegar. Que bola! Perdemos o gol, pô. Quem sabe agora. Lançamento pro Hunter. Consegue dominar bem. Boa jogada. Recebeu de volta. Gira. Na hora do chute travado. De novo o Hunter escapando bem. Agora foi. Conseguiu engatar aqui na velocidade. Pegou o goleiro, velho. Que isso? Hunter. Jocou bem. Aí, o time foi bem agora, hein? Tá valendo? Não. Saiu a bola. Acabou. Coletivo. A gente não conseguiu fazer. Gol. Ficamos com a segunda maior pontuação geral aqui da peneira, né? Na frente do nosso amigo Walker. Atrás do tal do Stanley. Por pouca coisa. E agora aparece a opção aqui, né? Controlar o time todo ou jogar com Hunter. Vou botar só com o Hunter. Vamos ver o resultado agora. A peneira. É muito difícil de trabalhar no display lá fora. A trabalhar em treinamento é o primeiro passo para fazer isso como um pro. E eu vi bastante disso no display hoje. Alguns de vocês até parecem que vocês podem jogar o jogo. Agora, nos próximos dias, os scouts estarão revivendo suas notas de performance, como eu também. Alguns de vocês talvez tenham sucesso para conseguir um contrato pro. Mas, se aquele telefone não ligar, não se esqueçam. Continue trabalhando, continue melhorando. O cara tirando onda do Williams, mano. Que é muito ruim, mas já tem um contrato profissional aqui nesse início de série. Não vai ficar muito bom. Não vai ficar muito rápido. Você acha que Alex vai ficar bem? Ele se falou muito sobre seu pai de novo. Eu quero dizer, talvez a pressão dos treinamentos já tem no top do ele. Eles jogaram bem hoje. Olha, Catherine... sobre Harold... Talvez se eu não viajava para os jogos... Você sabe, em alguns meses era 10 meses por um ano. Mas você sempre voltou, Jim. Você nunca voltou para a sua família. Não, eu segui meus sonhos. Mas Harold's injuries cut his short, it ruined him. E deixou você de seguir a sua família. Você me deu tudo. E eu vou fazer isso de novo. Você sabe que ele só quer ser você. E você? Tudo bem? O que você acha, grandad? Uma ótima performance hoje, lads. Top joy. Estou de mim. Eu estou muito orgulhosa de você. Você deveria ser, Mrs. Hunter. Especialmente quando ela se torna na família. Burley. Não é não-nonsense forward. Brave as a lion. Exatamente. Exatamente. Não é? 22 gols. 68-69. Você é Jim Hunter, não é? Eu conheço você. Eu costumava coletar cartas de futebol. Michael Taylor, Rising Stars Football Agency. Nós somos absolutamente os guys for nurturing young potential. E vocês, 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 vocês... 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 vocês, vocês... você vai ser capazense agora. Eu venho de desse cara. Mas, quando o seu pai ainda estava 채udando, vamos ligar. Aby Oka, os dois moleques ficaram feliezões, né, mano? Cara, olha ali, mano, a figurinha do Hazard, né? Hazard já se aposentou Então, desempenho na peneira é excelente Louco pra ser contratado aqui pra fazer uma partida, mano Ele segue treinando ali, pô Até parece silêncio, bom te ver Mas tem um bom te ver Mas tem um bom te ver Vamos ver aqui, então As opções, todos os times realmente Da Premier League, né? Como no City, né? Time do coração, pô It stays in the family, eh? Who says romance is dead? I'll get the cogs turn my hand And finalize the paperwork You deserve this, Alex A docida vai se lembrar do que um Hunter pode fazer Mal ele sabia, né? Mal ele sabia ainda o que ia rolar Bom, ali os seguidores que a gente vai ganhando também, né? Não acredito que eu assinei com o City No mesmo dia que o meu melhor amigo Hunter Melhor amigo Ainda era melhor amigo, né? Recompensa desbloqueada no Ultimate Team Ah, verdade, né? Você ganhou a minha cartinha do Hunter Pra jogar no Ultimate Team, cara Da hora, da hora mesmo E é treino agora Era o agueiro que passou ali, mano? Guardiola, tá maluco? Did he just nod at me? Me more like Whatever Hunter Walker In you go Gaffer Trust you boys had a good look around Bit different from what you used to, eh? Manager, for starters Don't be expecting him to be rolling out the red carpet Or asking you how you're getting on He's got better things to do than talk to youngsters You better get used to dealing with me Tranquilo, vamos usar tudo A gente não vê a hora Can't wait to get started, Mr. Butler 1000% My advice to you, lads Worker's hard on getting to know your teammates As you do in training A lot of different personalities on this team Some big egos We want to be successful In the Premier League We need team chemistry No good just having 11 individuals out there Right, get cracking Training starts in 15 minutes And I don't have a pair of you Looking like a couple of boy band rejects on my pitch You want another one direction you need to go And it's that way To the dressing room We won't let you down, Mr. Butler 14 minutes Right, as you're all aware We've got a couple of new boys starting with us today Alex Hunter and Gareth Walker Olha o Debruninho ali, man I want you paired off one-on-one drills Gallo, you take Hunter Bernard, you take Walker Let's see what these boys can do I'm ready for school I'm ready when you are hombres Children Let's teach them a lesson It's Spanish, yeah? Yeah, man Tem que fazer alguns treinos, né? Mano, botar o treino aqui Pro Hunter de defesa Não faz nem sentido, né? Pra falar dele, ó Homem pega, tá? Ganhando todas Mais uma Hunter Zagueiro, não atacante Estamos descobrindo a posição dele Aí, ó Mais uma Tá bem demais Ué? Falta só mais uma Ela também não é nada do Debruninho, né? Já deu excelente E o Hunter ganhou todas dele Beleza Debruninho e velocidade Vamos ver se a gente se dá bem agora Ela demorou um pouquinho pra começar Bora, bora, bora Ai Ai Perdi aquele último Faz o gol pelo menos Boa Deu excelente Deu excelente Melhor da turma Fala dele Bom dia, Alejandro Alex, amigo Begineiro Talvez 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 Bom dia, tchau Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Que tinha pré-temporada. Bom, a gente ganhou três pontos de habilidade. Aqui são as opções, né? Que a gente tem pra equipar o Hunter. Qualidades. E aqui as características. Praticamente que são os Playstyle Plus, né? Que a gente tem hoje no EA Sports FC. Aqui a parte de defesa aqui do drible. Três pontos aqui envolvem controle da bola, drible, né? Aqui temos o drible também. Firula, controle de bola, dribles, fintas. E tem um chute colocado aqui pra ele, vai? E também mais um ponto aqui em perna ruim. Você sabe, não vai ligar se você continuar olhando. Any offers? Patience is a virtue. What if he's not taking me? It's your first pre-season. Just give it time. It's America, Mum. Yeah, I'll be able to toss. See? Watchbot. Hey. Hi, Mr Butler. Yeah. Yeah, sure. I understand. Cool. All right. Thanks. Well? Esse aqui, ele meteu um si ali, mano. Yes! You did it, son. You did it. Me? Are you sure that's how it works? I don't know. Maybe you're not pushing hard enough. I am pushing hard enough. Debrine atrás ali, mano. Olha lá. O Guiro lá atrás também. Ficou de boa. Não liga pra eles. Achei que era empurrar pra trás. Ele ficou pistolinha, mano. Ficou pistolinha. If we score some goals on this tour. Oh, mate. The first name in the team show. Straight to the top with them, huh? Is that how it works? Press a button. No fair. Só os dois, tá ligado? Debrunho querendo achar o bico E bom, agora a gente vai ter um primeiro jogo Da pré-temporada aqui, contra o PSG Olha o time que o City vai pro jogo Sané tava lá Aí tem Ambrose, Barker, Angelinho Jogava lá, mas é um time reserva Do reserva com os jogadores criados da série O Galo ali E o outro é o Bernard, não sei Enfim, vamos lá, jogar com o Hunter Aí, chamaram o Hunter e o Walker Impressione o chefe Oportunidade à vista Vá até o fim, vence a partida E cara, esse uniformezinho do City, muito da hora Era da Nike ainda, mano Bonitinho demais E aí toda a atmosfera do... Nossa, que passe horroroso Opa! Vambora, vambora Opa! Opa! Pênalti nele, deixa ele bater A gente deu uma entortada ali, mano Ó, já tinha driblado Que pembê, mano Que pembê tava no PSG já, pô Não tinha nem face ainda, mano Ah, quem vai bater é o Sané Claro, né? Tô louco Que bicho, mano Rapaz Sanézinho na categoria Hoje joga no Bahia de Munique, né? Mas olha só, mano, ó Cavadinho, o goleiro foi Ele foi comemorando Meio que querendo conferir se a bola ia entrar mesmo Cara, graficamente é um jogo muito da hora, né? O gramado dele chama muita atenção E eu tô com a memória do FIFA 22 Que eu gravei o FIFA 22 há, sei lá Três dias atrás, né? E o gramado do FIFA 22 é muito estranho Parece um tapete Esse do FIFA 17 Ele é bem bonito O jogo é bem bonito mesmo E a boa bola Vamos ver aqui Vai rolar Que isso Mais uma do Sané Mas a gente também tá jogando muito, hein? Primeiro sofremos o pênalti Agora um passo açucarado pro Sané A gente vai consagrando o Sané Ó, Hunter, tocou Sané De Bruyne Sané de novo Que isso É trick do Sané, cara Maluco Depois dessa O City não vai vender ele mais pro Bahia de Munique Nunca mais Três, nunca mais Três gols dele No segundo tempo Boa bola que a gente mandou pro Sané O Sané ajeita Quase que o De Bruyne faz E aí o Sané chega pra fechar ali de novo Opa, roubou uma bola Ó o Hunter Ele faz mais um Quer dizer, mais um pro City É o primeiro dele Primeiro gol Dele com a camisa do City O Kipembe, mano Tá jogando de calçadinha esmolhada Jogando mal demais Parece uma Guaia no auge Brincando E aí O Hunter rouba mais uma bola E faz o gol Eu não sei qual a dificuldade tá Nem mexi nisso Mas eu sei que a gente tá amassando Nos treinos tava mais complicado jogar Acabamos bem O Fernando tá vindo comigo ali Vamos a gente Ai, pegou o goleiro, velho Pegou o goleiro Eu quero ter batido forte Que bola pro De Bruyne Que isso, mano Que três dedos do De Bruyne foi esse, tá Rapaz do céu Olha a bola do Bernard Aí ele vai de primeira, mano Três dedos, golaço Final de jogo Estréia mais do que aprovada, né, mano 6x0 Que é amassos A gente conseguiu aí Completar todos os objetivos Nota 9,5 E agora ele aqui no vestiário Pra gente finalizar o vídeo também Que é só um vídeo relembrando, né Chegamos para ficar Isso é só o começo Também não acredito Tá muito feliz, velho Imagina, né, mano Imagina Tá maluco pra ficar feliz mesmo E aqui então encerramos o vídeo Agora ele vai jogar em Vancouver, mano Nossa, se liga, da hora Mas encerramos aqui o vídeo Era só pra demonstrar Relembrar o FIFA 17, né Joguei em 2024 O FIFA 17 é um fã muito legal Não só pelo The Journey, né A gente jogou pouco Mas deu pra ver que a jogabilidade é da hora O gráfico é bom Talvez depois eu faça um vídeo específico aí Do modo carreira Jogando o modo carreira do FIFA 17 E também jogando algumas partidas Pra gente relembrar ainda mais Esse game aqui Que foi muito legal O que vocês acharam? Deu uma nostalgia em vocês? Tamo junto E até o próximo vídeo